Oi gente, como vocês viram aqui no título do vídeo, comprinhas pro verão 2015 Eu comprei algumas coisas pra mim e pra Sophie, vou mostrar também uns mimos que eu ganhei da minha amiga mauriciana Angélica Então se você quer ver o que eu comprei bem baratinho, não saia daí Bom, vou começar pelos sapatos Eu comprei essa sandália aqui Ela tem esse detalhe aqui, ó É dourada Atrás, assim, tem um pequeno zíper Essa sandália aqui era 13 euros Mas a promoção, pra quem comprava dois pares, cada uma saia 10 euros Então eu aproveitei e comprei duas sandálias Essa daqui é a primeira E a outra, sempre dessa marca aqui, ó Legal A outra eu comprei prateada Essa aqui Ela é de dedinho, ó Tem essa trancinha aqui Algumas pedras, ó Aqui Oi Na surfine Comprei essa sandália aqui, ó Esplêndida Essa sandália aqui Que ela já colocou nos pés Diz ela que tem um salto, ó Queria uma sandália com salto Essa sandália Essa sandália custava 12,99 E eu paguei com desconto Somente 10 euros Ela é dourada com um salmão Muito bonitinha Comprei essa outra aqui Bem mais simples Ó Branquinha Com esse detalhezinho aqui em pedras Também fecha aqui com zíper Essa daqui Tava realmente na promoção E eu paguei somente 5 euros Aí eu fui Naquela loja que eu gosto Free fashion Eu comprei Uma sandália Essa sandália aqui Vocês não vão acreditar Eu paguei apenas 5 euros Ó Ela é assim Plataforma Ela é Meio que em camussa Beige 5 euros Eu já falei Vou falar de novo Roupas Sapatos Eu acho muito barato aqui na Itália Lógico Não é nada de marca Não tem nada de marca Conhecida Mundialmente Mas são coisas São coisas que eu compro Que não precisa durar a vida toda Basta durar Aquela estação Por exemplo Nesse verão Eu gosto de comprar tudo novo Eu gosto de coisa nova Então Eu não pago preço caro Porque também nem tenho Para comprar Coisa cara Então eu compro barato Porque na próxima estação Eu posso comprar Outras coisas Né? Essas coisas Eu dou Para a cruz vermelha E compro Outras coisas Comprei também Um biquíni Ó Esse biquíni aqui Tem um Um babadinho Ele é de abacaxi A estampa de abacaxi Tomara que caia Ele tem nesse compartimento aqui Um pouco de bojo Que pode ser retirado Se quiser Ó Esse biquíni aqui É o número 40 Veio com a calcinha Aqui também tem a alça Do Da parte de cima Eu posso usar com a alça Ou sem alça E a calcinha É de amarrar Ó É assim E não é muito grande Eu já experimentei Nem fica fio 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 dental Mas fica Ideal Ó Fica assim No bumbum O modelo eu achei Muito bonito E foi Cinco euros Comprei uma bolsa De praia Porque eu tava precisando Comprei essa daqui Amarelo limão E bege Tem um bolso aqui Dentro Ela tem só um bolsinho aqui Que é pra colocar o celular E esse bolso aqui Pelo preço eu achei ótimo Ó Dá pra colocar bastante coisa Pra levar pra praia, né? Comprei essa saia Ela é uma saia comprida Mas que tem um Uma abertura aqui Tem esse zíper Ela é cinza E comprida Comprei também Um short jeans Tem esse detalhe aqui Enredinha Super da moda Ele é um pouquinho Cinturinha alta Em mim, né? Aqui também tem o mesmo detalhe Aqui os rasguinhos Atrás Ele é assim E por último Eu comprei um vestidinho Ó Ele é nessa estampa Simples Mas ele tem um corte Aqui, ó Ele é todo cinturado O corte dele é muito bonito E veste super bem E aqui ele tem esse Esse gotê, né? Acho que é gotê Quem fala Assim Ó Ele veste mesmo Super bem Então foi isso Nessa loja Nessas duas lojas Eu comprei Essas coisas Eu vou mostrar agora Em seguida O que eu comprei Pra Sophie Que foi lá na Piazza Italia E na Upim Que é um outlet E comprei também Outras coisas Eu comprei uma calça Pra mim Um bracelete Eu vou mostrar tudo Pra vocês agora Em seguida Não saiam daí Que tem mais coisa Agora eu vou mostrar Esse mimo aqui Que eu ganhei Da minha amiga Angélica Aquela minha amiga Mauriciana Que mora na Suíça Com O Daniele O marido dela Que é italiano Ela veio passar Uns dias Aqui Em pré-sezano E me trouxe Esses mimos Vou mostrar agora Pra vocês Ela me trouxe Esse chocolate Que são bolinhas Com coco dentro Ela me trouxe Outra caixa de chocolate Que é essa daqui São vários tipos Vários sabores Trufas Dessa marca E trouxe também Essa bolsa Tem alça Ela é No rosa Claro Ela é da IEM Tem esse compartimento Aqui Tem esse outro Compartimento Aqui São dois Bolsos Eu gostei Pra fazer Um passeio Na praia Agora No verão É muito bonitinha Até que alça Quero agradecer A Angélica E o Daniele Pelo passeio Que a gente Fez Sábado Na praia Um super beijo Tem vlog Aqui no canal Desse passeio Na praia Agora eu quero Mostrar pra vocês As comprinhas Que eu fiz De verão Pra Sophie Eu comprei Nessa loja O PIN Que é um Hotlet E comprei Também Na Piazza Italia Que é uma Outra Loja De De roupas De adulto E crianças Eu vou começar Mostrando Que eu comprei Na Piazza Italia Eu comprei Esse chapéu Ela viu e Rápido Se namorou Desse chapéu Ó Esse chapéu Foi Cinco e pouco Sete e pouco Não foi caro Aqui ó Piazza Italia Olha Ele tem Essa rendinha Aqui ó Muito Lindinho A única coisa Que eu comprei Pra mim Foi Esse bracelete Esse bracelete Aqui foi Cinco e Noventa e cinco Ele é dourado Revestido Com Não sei Um plástico Dentro Um couro Couro sintético Dentro Então Deixa eu Virar Tudo aqui Pra mostrar Pra vocês Eu comprei Esse Leggings A compra Deu menos De cinquenta Euros Essas Malhas Aqui Vieram Foi um pacote Com três Custou Nove Noventa e cinco Três Essa amarela Essa Arulinais E essa Depois Tem esse Shortinho Aqui Ó Custou Três Euros Na promoção A outra Blusinha Olha Que fofo Essa Aqui Foi Três Euros Também Tava na Oferta Ó Na promoção Nice Price Esse Outro Shortinho Aqui Rosa Também Tava na Promoção Três Euros Esse Outro Short Laranja Três Euros Também Ó Blusa Três Três Euros Com detalhezinho Ó Em renda Aqui ó Essa Será que foi As comprinhas Que eu fiz Pra Sofie Pro verão Ó Três Euros Esse short Lilazinho Olha como é fofo Esse barulho Esse barulho Que vocês estão escutando É chuva É trovão Olha como é linda Essa camisetinha Tem um balãozinho Rosa Rosa Claro Essa aqui Também foi Três Euros Tudo Três Euros E tem Esse detalhe Aqui ó Como eu já falei Em outros vídeos Eu acho roupa Aqui na Itália Muito Mas muito Barato Muito Olha Essa outra Blusinha Laranja Com esse detalhezinho Aqui Também Três Euros Esse vestidinho Aqui eu comprei Na Piazza Itália Ó Ali Não tinha nada Em promoção Esse vestidinho Foi R$7,95 Queria logo Mostrar pra vocês Porque eu vou Vou Colocar Usar Né Olha Como é lindo O detalhe Dele É nas costas Olha Aqui Que meigo Olha Que fofo O detalhe Nas costas No supermercado O Eurospin Eu comprei Esse biquíni Que foi R$5,99 R$6,00 Da Mia Normalmente Biquíni Pra criança Aqui na Itália Não tem A parte de cima Eles não usam A parte de cima Mas eu gosto Sim, tem Tem biquíni Com a parte de cima Mas eles não usam As mães Não colocam Nas crianças Pequenas A parte de cima Né Essa parte aqui Mas eu sim Eu acho bonito Eu acho feio Menina Sem o sutiã De biquíni Ó Muito fofo Olha Lindo E pra mim Eu comprei Lá nessa loja O PIN Eu comprei Vocês acreditam? Eu comprei Esse jeans Com 50% De desconto A calça Já era baratíssima Ó Já era R$8,99 Eu comprei Com 50% De desconto Eu paguei R$4,49 Incrível, né? É uma Skin Ó Ela é num jeans Escuro Eu peguei O número 40 Mas essa forma Que esse 40 Aqui é pequeno É pequeno Ó Eu achei Muito bacana Só tinha Essa Só tinha Essa e mais Números grandes Porque senão Eu teria comprado Outros Ó Se eu não gostar Muito Eu ainda não experimentei Se eu não gostar Muito Do Do corte Né? Do Da calça Porque Aqui na Europa É bem difícil Encontrar um jeans Bacana Que Desenhe O nosso corpo O nosso corpo O corpo O corpo da brasileira As curvas E tudo Então se eu não gostar Dessa calça Eu vou Costumizar Eu vou fazer um short E vou Costumizar Se eu fizer Esse short Eu vou mostrar pra vocês Ok? Bom, agora eu vou mostrar Outras coisinhas Que eu comprei Eu comprei Essa blusa É uma regatinha Simples Com esse desenho aqui Eu comprei Esse outro macacãozinho Aqui Tem uns babadinhos Aqui Elástico Na cinturinha E nessa estampa De florzinha Que eu achei Lindo Esse outro macacãozinho Ele tem vários detalhes Aqui na frente Tem esse zíper Nessa estampa Aqui o bolso Na perna Ele fica bem justinho Tem uma espécie De Elástico E na parte De trás Ele tem Costa nua E com Transparência Tá lindo Esse detalhe Aqui no bolsinho Mas é um bolso Falso Veste Super Bem Esse macacão Outro Também foi um macacãozinho Nessa estampa Florida Com Babadinho Tomara que caia O pãozinho Aqui eu paguei R$3,50 A perna Ele é bem aberto Assim Longo Muito lindo De babadinho Tomara que caia Depois eu comprei Esse vestidinho Aqui Em lacrinha Simples Pro verão quente É um vestidinho Justo Que veste Super É bem Esse vestidinho Também paguei R$3,50 A regatinha Aqui Com esses detalhes O tamanho é SM Comprei Leggings Fresquinho Pro verão Em lacrinha Essa estampa Comprei Esse E comprei Esse outro Sempre nessa lacrinha Que é bem confortável E fresco Pro verão E por último De roupa Eu comprei Esse outro Macacãozinho Aqui Nessa cor Lilázinho Violeta Clarinho Tem bolso Elástico Aqui Na cinturinha E o detalhe É aqui Em cima De miçangas Comprei Também Dois Biquinis Cada Biquíni Foi R$2,50 Esse aqui Foi um achado Tem esse detalhe Aqui Tomara que caia E a marca Do lado Com o mesmo detalhe Um véuzinho Do tamanho É S E comprei Também Um na cor Preto Posso usar A parte de cima Com a calcinha Laranja Ou a parte De cima Sempre nesse detalhe Dá pra compor As duas cores Comprei também Esse sutiãzinho Aqui Com bojo Um branco Comprei esse preto Aqui Sem bojo Normal Pra usar Como camisetinha Comprei um sutiã Preto Esse sutiã Eu paguei R$2,50 Comprei esse Azul Piscina Com um pouco De bojo Eu tenho Peito Pequeno Então Esse daqui É o É o Dois Igual Esse daqui Numeração Esse daqui Beige Esses detalhes Assim De rentinha Que eu achei Muito linda Então É isso Gente Espero que vocês Tenham gostado De ver Minhas comprinhas Como vocês Viram É Se você Quer se vestir Bem E não Quer pagar Muito Aqui É possível Encontrar É possível Andar bem Vestido Sem pagar Muito Eu aproveito As ofertas Eu aproveito As promoções Eu vou Atrás De preços Baratos Coisa Bonita E que vista Bem Então É isso Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Se você Gostou Não esquece De deixar O joinha Para mim Para dar uma força Eu vou adorar Muito obrigada Por assistir Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau